olá hoje eu vou passar o ponto da revista essa revista tem 80 pontos ponto fantasia da revista número 20 esse ponto ele é múltiplo de 10 mais 3 ok então aqui é só fazer múltiplo de 10 aqui é só fazer o múltiplo de 10 depois eu coloco o restante que faltar ok pois que eu fiz aqui múltiplo de 10 vou acrescentar mas 123 está múltiplo de 10 mais 3 e vou fazer mais três para subir 123 então aqui na quarta correntinha eu venho faço um ponto alto tá vou fazer vou pular um vou fazer aqui o próximo um ponto alto aqui no mesmo um ponto alto uma duas três quatro correntinhas eu vou pular um dois três aqui no quarto eu vou fazer um ponto baixo um dois três quatro correntinhas eu vou pular um dois três aqui no quarto eu faço um ponto alto aqui no mesmo um ponto alto vou pular um no próximo faço um ponto alto aqui no mesmo um ponto alto tá agora é só repetir um dois três quatro correntinhas eu vou pular um dois três aqui no quarto faço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas eu coloco um dois três aqui no quarto eu faço um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto eu vou pular um ou no próximo faço um ponto alto no mesmo um ponto alto ok então é assim que vou seguir fazendo até o final vai ficar assim tá ok então aqui continuando faço três correntinhas aqui no próximo ponto alto vou fazer um ponto alto eu vou pular um ponto alto vou aqui no próximo vou fazer um ponto alto mesmo lugar mais um ponto alto um dois três quatro quatro correntinhas eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aí eu vou vir aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar um ponto alto eu vou pular um dois aqui no último faço um ponto alto aqui no mesmo lugar um ponto alto agora é só você repetir essa carreira é a mesma dessa primeira tá um dois três quatro correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer aqui dois pontos altos vou pular dois vou aqui no terceiro e faço dois pontos altos ok ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira para terminar tá primeiro eu fiz aqui ó no primeiro ponto alto dois pontos altos tá agora aqui eu vou pular um ou no próximo faço um ponto alto aqui na correntinha eu faço um ponto alto ok faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo aqui no próximo um ponto baixo vou fazer um dois três quatro eu vou pular um aqui no próximo faço um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto tá vou aqui pular esse espaço tá e vou aqui nesse primeiro ponto alto e aqui mesmo vou fazer um ponto alto mesmo lugar mais um ponto alto tá faço uma duas três quatro correntinhas aqui no meio entre esses dois pontos altos e esses dois aqui aqui no meio eu faço um ponto baixo tá 1 2 3 4 correntinhas eu pulo o primeiro ponto alto o bloco no segundo faço aqui um ponto alto aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto alto ok olha só tá agora vou repetir o aqui pro próximo ponto alto vou pular todo esse espaço aqui vem aqui faço um ponto alto mesmo lugar um ponto alto 1 2 3 4 correntinhas e vem aqui no meio faço aqui um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas pulo esse ponto alto aqui no próximo e aqui eu faço dois pontos altos e aqui eu faço dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira para terminar eu vou fazer aqui ó 1 2 3 4 correntinhas tá vem aqui nesse primeiro ponto alto ao pulo 1 como próximo e aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui na correntinha tá eu faço um ponto baixo ok agora eu faço um dois três quatro eu faço um dois três quatro viro meu trabalho aqui eu vou dar duas lançadas na minha agulha tá então aqui no próximo ponto baixo não nesse primeiro tá nesse próximo aqui vou fazer aqui um ponto alto duplo vou fazer duas correntinhas duas lançadas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo assim ok agora vou dar uma lançada eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui vou fazer um ponto alto tá novamente no mesmo lugar um ponto alto alto ok vou dar uma lançada a vou vir aqui ó vou dar uma lançada vou vir aqui ó nesse próximo ponto alto aqui tá nesse grupinha de 2 vou pular um como próximo aqui faço aqui um ponto alto mesmo lugar vou fazer outro ponto alto viro dois três quatro correntinhas aqui no ponto baixo vou fazer outro ponto baixo um dois três quatro correntinhas agora vou repetir ok então aqui nesse primeiro ponto alto eu vou fazer dois pontos altos 1 e 2 vou dar uma lançada eu vou pular esse primeiro ponto alto no segundo tá nesse grupinho de dois e faço um ponto alto e mais um ponto alto ok então é assim que vou seguir fazendo essa carreira feita que os dois grupinhos tá então agora eu vou terminar aqui tá vou dar duas lançadas nesse primeiro ponto baixo eu vou fazer aqui ó um ponto alto duplo duas correntes um ponto alto duplo aqui assim tá duas lançadas e um ponto alto duplo nesse ponto baixo ok agora eu vou repetir a primeira carreira novamente tá então aqui eu faço três correntinhas viro meu trabalho aqui no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto uma lançada agora eu vou pular essas duas correntes tinhas esse ponto alto duplo e vou aqui no primeiro ponto alto tá e aqui vou fazer dois pontos pontos altos assim ok agora eu faço uma duas três quatro correntinhas vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo se você quiser aprender esse ponto baixo nesse nesse ponto alto aqui você também pode aprender tá mas eu acho melhor assim um dois três quatro correntinhas eu pulo esse primeiro e vou aqui no segundo ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar mais um tá agora eu vou pular todo esse espaço ouvir aqui no primeiro ponto alto vou fazer dois pontos altos um e dois tá um dois três quatro correntinhas vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas pulo esse primeiro ponto alto vou aqui no segundo e faço aqui novamente tá dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais que são exatamente igual que eu fiz aqui em baixo se gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau